Porra, já estamos na ativa Aqui ao vivo é a cor, esse cameraman Olha lá, fala pro Chorão botar a voz lá Que ele não fala muito, então chora Inclui, inclui, Chorão, inclui teu áudio Não, no vídeo Não, porra, aperta no grupo aí, no bagulho do grupo E aperta pra... Pra inclui seu áudio Conclui meu áudio aí, ó O Chorão já não fala muito Precisamos proteger o contêiner biológico Porra, Chorão, é meu pau também Ah, reforça o alçapão lá Que eu não quero ir lá em cima não Eu tô com preguiça Não, porra Inclui meu áudio, não é grupo sem áudio não, porra Não, botei, inclui meu áudio, cara Não foi isso que viu? Ah, tá Andres, você falando aqui, colocou... Bagulho aí do... É, hoje eu tô de pokebola Hoje eu tô afim de capturar uns alienígenas Já vou pegar o Maró, a Tate Reforça aí, reforça aí Tchau Caralho, os caras furtaram o radar mesmo? Ou eles não quis... Não, hein Estranho, né? Peguei drone de Shox Ixi, já tomei, filha da... Na hora que eu baixei pra ver a câmera... Varado, tio? Esse cara tá com hacker? Hã? O cara sabia que eu tava ali, irmão Fala pra nós Tão vindo tudo pelo túnel lá das motos, hein? Meu Deus, velho Que mentira, mano Agora quem? Ah, o cara é 1.2 O cara é bom Vamos ver o Chorão Chorão Pode ficar por aí, Chorão Que vai passar por aí, hein? Porra, a vez de pegar o IEG Eu peguei essa porra Fecha essas portas, porra Isso, garoto Ah, é? Fecha não, porra Fica na capela Aí, ó Vai descer, ó Ah, lá, pula, pula Ih, que balinha, que balinha, que balinha Que balinha O senhor não deu só um tiro no cara Nossa Tem outro, tem outro Peguei os dois Nossa Que porra é essa, velho? Vai lá Atrás, esse cara fez barulho Vai morrer, mano Esquerda, porra Resta um inimigo Ah, louco Ultrar é hard, velho Tá brincando É, mano O último é o Recrutinho Recrutinho joga bem Recrutinho Alguém dá uma marcada na câmera E achou alguma coisa? Não Vai cair na frost Pra largar você Vai cair na Cara, não corre não Só anda Essa porra É, tá Tá Na maçota, né? Ele tá aqui, ó Tá na capela Ele, tá na capela Tô vendo ele Conseguiu marcar? Desceu a escada Tá na escada Tá na escada Ele vai lá Onde tá o chorão na câmera Onde o chorão tá com a câmera Marca aí o chorão Espera, espera Não apareceu ainda pra mim, não Entra aqui embaixo Ah, marcou Ou o cara não viu, tio Tá marcado aí, viado Ele não vai ver, viu? Viu? Ganhou Vai esperar agora Ó, o cara vai entrar aqui Ele vai atravessar o cara Deitou, hein? A biriminha Deitou não Só tem ele vivo Se tivesse deitado Deitou, moleque Ah, olha como Dei esse menino pro grupo, irmão Achando que o Lips É brincadeira Vamos chamar essa criança Pro grupo Bate papo aqui Não, depois dessa aí É maria Levou ponto com Capitain 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 É maria Tá bom demais Faz um churrasco Faz um churrasco Faz um churrasco É por causa do Thermite O time de lá é bom É, pô Até que é legal Bom assim Jogamento Esse me cobre E o outro embalo Não deixou lá sozinho O Michael saiu fora Esse me cobre Não deixou lá sozinho O Michael entrou É, pô Eu te chamei Entrei no grupo lá Do Zika Aí depois eu te chamei de novo Pô, até esse cara Que entrou no meio do jogo Bugou todo mundo Carregar aí É Bugou não Vai demorar um pouquinho Pronto, tem que esperar O cara carregar O cara que entrou aí Bom que ele carrega E não começa na partida Então, você não tá querendo jogar não Só pode Por quê? Pô, que não é pra carregar É, tava embaixo Onde a gente tava É, casual, né Não tem nem como Chega, chega, chega Chega, vem aqui Vem aqui no meu drone Que é rapidão Cadê? Ah, seu filho da mãe Ah, é? Tá bom Depois você chega aqui Que eu tô com a 12 ali Vou te mostrar o que acontece Vai ganhar uma vida extra Vê, seu filho da mãe Consegui nem dar um choque Não acabou Aí, aí, tá vendo? Ih, o cara vai pegar O pixel ali da garagem O cara Vai pegar pezinho E aí, mano, os caras não deixam nem eu quebrar a câmera Porra O trem bala Deixa um pra mim Essa touquinha velha Essa touquinha velha é zoada Cadê o cara na frente Que eu vou atrás empurrando Touquinha velha é do Paraguai Que você comprou, irmão? Essa touca aí é barril Os caras veem de longe Essa touca aí Pô, o cara fechou o pego com o Kersto Mano, dá pra dar pra coisar aqui não E aí, que você comprou? Cremor a posto Cremor a posto Opa! Caralho! Opa! Propeçou ou foi, Caveira? Meu Deus, velho. Batatei, batatei. Ih, foi. Batatei também. Tá na esquerda, Ziqueira. Aqui? Aí, ó. Chega ali na frente, ele deita, olha pelo buraco. Eu não vou ver ela. Caralho. Não, pode ir, pode ir, não. Chega ali e deita no buraco ali que tu vai ver ela. Deita agora, mas tu vê. Ah, passou, passou lá. Ó, calma, 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 calma. Ela tá ativendo, tá ativendo. Atira, atira também, atira também, atira também isso. Atenção! Defenda o container. Limitivos eliminados. Missão a piada bem suscetida. Rapaz! O que que tá acontecendo com o trem bala, irmão? Liga esse hacker aí, que é onde você tava mostrando, hein? Hoje, tá tropeçando nas balas? É nada, a Valkyrie, porra, tá meio dedicaram com a 12, né, amigo? É um tiro, uma morte. Peguei a caveira, mano. A caveira tá babando atrás da sua pessoa, já. Tem pra onde correr, não. O hack, hoje o hack tá fraco. Tem dia que o bicho tá ligado a milhão. Os caras não entram. Tá achando nada hoje. É o que, Chifrão? Não tá achando nada. Pô, tá ligado. Acho que os dois ali tá em grupo, mano. Marcelo Game e o... Siriri, lá. Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Passa só por... Tem a mamarizão aqui, mano. Nós brincar na casal também. Mais uma, né? Precisamos proteger o contêiner biológico. Fortifique a sala. Quis, 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 fio. Quis, 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 quis. Quis, quis. Mais um espalto. Mais dez segundos. Posicionando arame parpato. Cinco e contando. Colocando o tapete de boas. Paradeiro do contêiner biológico desconhecido. Garantir a segurança. Bloqueando a porta! Tapete de boas-vindas pronto. Carregando! Instalando o tapete de armadilha. Deve estar a garagem, mano. Deve estar a garagem, mano. e num saqueira se cada um pode se acthanar. Mesmo唱 o JusticeERS que montaram. Meu deus ottman... Impera enchendo. Kaso o nó�. Um soldado. Énlo. Olha o miram lá, hein. Aí quando eu atira e miram o cara aparece... ai ta indo to esquerda ai, ah não, esse Lips não ta nem no grupo os cara ta entrando pela garagem é um Doc Bird pegou o Doc mais fácil tu subir a escada tu subir pela escada e pular na garagem ai por trás dos cara ai se você botar o cara ai, ai ta vindo ai o Black Bird ai quem ta indo ai é o Black Bird ah, Valkyrie vai pegar ele, Valkyrie ta rotacionando Valkyrie vai pegar ele se tiver um Buck marcando, se tiver um Buck marcando ele ta fudido mata tem mais um ai ai o 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 Tchau.